A CIDADE NO BRASIL São lindas. Usam vestidos maravilhosos, perucas, joias. O senhor compreendiu. Não é à toa que o povo desse Arraia chama o senhor Zé Luiê. Odeio quando me chamam dessa maneira. Uma grossura. Pode contar para a Ioi, eu sou sua amiga. Bem, gostar assim, para casar, eu não gosto. E eu sabia. Se eu sabia que também tem muito escravo assim igual o senhor. Não diga. Nunca vi um. Ainda é pior. E eu sei de um senhor que usa os escravo como se fosse mulher. E às vezes os escravo é até homem de verdade. Mas é obrigado a ficar de quarto só para satisfazer os desejos do senhor branco. Que tristeza. Conta uma coisa para a Ioi, Zé Luiê. O senhor já se deitou com alguém? Ai, dona Chica, que pergunta horrível. Uma fidalga não faria essa pergunta. Mas eu vou responder. Nunca. Nunca fui tocado por ninguém. Principalmente por um homem. O senhor não sabe o que está perdendo. Ai, dona Chica, a voz me sempre vai para cada coisa. Fazer amor é bom, seu Zé. O corpo pede carinho. A pele pede toque na pele. A boca pede beijo. O senhor algum dia ainda há de encontrar o homem quando eu encontrei meu contratador. Ai, seu Zé, eu gosto tanto quando ele pega eu com as mãos fortes, assim. Quando eu morro, perdi ele. Ah, senti até um arrepio. É por isso que eu gosto do senhor, Zé Maria. Porque o senhor é assim como eu, né? Nós estamos um pouco para fora desse mundo. Nós somos diferentes. E é por isso que eu vou dar a briga para o senhor, até quando o senhor precisar. Mas você está salvando minha vida. Mas o senhor vai ter que ajudar eu muito. Do que você precisa? Eu quero ter aula de dia e de noite. E até acontecer a festa que nós vai dar para o povo do Arraia. E eu quero aprender tudo que é boa maneira. Mas, Rosma, você tem aprendido muita coisa. E eu num drum que for preciso. E eu quero aprender a dançar uma minuita, a dançar a quadrilha, a fazer a misura. E depois do final, eu quero que o povo todo se corra diante de mim. Como se estivesse no trono. Isso, Mi. E eu quero mostrar para o povo desse Arraia que eu virei rainha, Zé. Rainha.